Bom dia, boa tarde, boa noite pra geral, mudança de plano, MC Senna é pesadão MC França da ZL na voz aí? Daquele jeito, originalidade, tem que copiar mano, é um salve pra todas as quebradas Regi São Paulo, Vila Quarte, Celeste, Vila São Caio, Vila Japão, Fortuna Tamo junto, aí, com toda humildade e respeito, licença, primeiramente E esse merda ele vai lá pra rapaziada da Zona Oeste lá, se inscreva nesse canal Dodô Cifrão, tamo junto rapaziada, naquela humildade E pra você que tem aquela novinha conhecida, certo parça, não precisa marcar ela Ela vai se identificar com essa letra, é só você compartilhar Se você tiver alguma amiga mercenária, você conhece alguma pessoa que é mercenária Parça, não precisa nem marcar, só compartilha, se ela ouvir ela vai falar Essa música foi pra mim, e é mais ou menos assim, ó Antigamente eu passava na rua, você me olhava e jogava piada Só que aí, meu mundo deu volta a você que não passa de uma mercenária Tu sai de casa sem nenhum real, tu sai de casa com porra nenhuma E se acha malandra esperta, menina gostosa de todas as ruas E as amigas já tá se afastando, as inimiga tá só comentando, ó Quando você brota no baile com a roupa da amiga, anda forgando Olha só, como é que tá Vai vendo o que aconteceu, você tentou dar o bonde Infelizmente você se fodeu Olha só, como é que tá Piranha, nós já te conhece Dá uma sentada, mamada legal Quem sabe tu anda em cima da ronete Logo menos vocês conferem o resto Meu parceiro MC Senna na voz Daquele jeito, é a base pesadão É aquela base, mano Opa, tudo no improviso, moleque Vamos que vamos, tá ligado Ó E essa tá ligado, pai Você lembra daquelas quatro meninas lá? Uma delas quietinha, nunca bebia, tá ligado? Ah Uma duvidou e apostou porque ela queria chapar, mano E duas estavam quietinhas, tá ligado? E foi como? Com as amigas hoje comentou Que ela quer chapar Surpresa pra uma que duvidou e apostou Quis ganhar, não empoupar Que era duas na posse, duas quietinhas Sabendo no que ia dar Um olhou para outros, os no focou Se identificou com os no Fechou, fechou, fechou Ela senta, ela bate, ela bate, ela senta Sensualiza com gosto pra nós Caiu no barraco, nós te arrebentar Nesse combate feroz Ela senta, ela bate, ela bate, ela senta Sensualiza com gosto Se só te caiu no barraco, nós te arrebentar Quem tá é os dons do toque Vai, 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 vai Ela é bravona, metida, bandida Safada tem que apanhar Bumbo tremendo, mas que agressiva Hoje não escapa, vou te sarrar Ela é bravona, metida, bandida Safada tem que apanhar Bumbo tremendo, mas que agressiva Hoje não escapa, eu vou te sarrar Vai o que, o que? Pesado, tá ligado? Foi na dezessete Onde tudo começou, tá ligado? E essa mina, mano, foi como? Foi tipo assim, ó Ela senta Pros meninos de ciclone Rebola no baile funk Com esse popô gigante Ela senta Pros meninos de ciclone Rebola no baile funk Com essa rabá gigante Foi na dezessete Onde tudo começou O seu primeiro baile Requebrando o popô Pro pai e mãe É santa Pras amigas É o terror Bailão da rua do céu Lá ela estremece o popô Elisa Maria Ela também te encontrei No grau de XJ6 Passei sua rabo Olhei Ela tava Como com o bumbum Desgovernante Pouco pra onda gigante Esse bumbo é tsunami E ela senta Pros meninos de ciclone Rebola no baile funk Com esse popô gigante E ela senta Pros meninos de ciclone Rebola no baile funk Com esse, com esse, com esse popô gigante Vai, é nóis, é aquele jeito Então, daquele jeito, moleque Pra todas as novinhas taradas, certo? Esse é o lema Toda novinha tarada, certo, meu parceiro Senna? Com certeza, é o lema Mudança de plano, certo? Aí, ó Salve o meu parceiro DJ Maligno Sempre, parceiro, ó Ela deu no Elipa Deu no Elisa No vermelhão Ela já se perdeu Ela transa com um Ela chama mais um Quando foi ver Tudo bom de comeu Tá na Marconi Como não quer nada Toda santinha Toda desejada Começa a beber Perde a linha De desejada Fica sonhadinha Eu olho pra ela Já manda piscada E ela me olha Com a cara tarada Chego no pet Ela vem no ouvido E me pede peru Ela toma na cara Pede peru Ela toma na cara Pede peru Ela toma na cara Toma safada Toma tarada Toma aqui Toma aqui Tu não para Chego no pet Ela vem no Elipa Pede peru Ela toma na cara Pede peru Ela toma na cara Pede peru Ela toma na cara Toma safada Toma tarada Toma aqui Toma aqui Tu não para Pra esticar Daquele jeito Medra pesada Né meu parceiro Então vamos vir De lançamento também Certo? É assim ó Ela chega no Odete Metendo uma mala Ninguém pega Sabe como é Cola no quite Metendo biruta Porra nenhuma piranha Tu é Porra nenhuma piranha Tu é Eita porra Vai Ó No campo limpo Ela desce e rebola No caiubi Ela bate bumbum No aracaré Ela já tá chapada Doidinha Pra sentar aqui No meu peru No campo limpo Ela desce e rebola Na 17 Ela bate bumbum Ganga gariba Ela tá chapada Doidinha Pra sentar no meu peru Tá ligado Meu parceiro Senna Manda outra Meu parceiro Originalidade Tá ligado Parça Tá ligado Tava eu e a missão França Na onde? Na 17 Mano E tem as meninas Que tá ligado É uma missão Nesta pra caralho Gosta de dar as fugas Tá ligado Sentir aquela aventura E foi como Tipo como Tava na 17 Hoje de jet Hoje me amei O parça de Rene Que te alas Avistou os garotos Chamou Costa novinha Vai ter o que tu queres Moleque é especialista É o dom do toque É fugato E nos verme A 200 por hora Na pista Os moleque se divertem Eles passando mal Passando mal Eles passando mal Oi vem que tá ligado E é zun 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 vravral E as piranha paga um pau E é zun 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 vravral E os botas já passam mal Quem tá é os dom do toque Moleque zica do grau Pode vim todo de xijum De xj ou de transal E é zun 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 vravral E as piranha paga um pau E é zun 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 vravral E os botas já passam mal Quem tá é os dom do toque Moleque zica do grau Na quebrada é só pinote Puxou Cortou no sinal E aí Vai Raspou e é grau 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 original Pode vim para meu parceiro Senna Daquele jeito Originalidade 2017 moleque Mudança de planos É assim ó Tenta copiar Na cara em cima da hornete Rolendo as favelas Nós tá gostosinho Ai 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 Tá gostosinho Descendo a ladeira Dispensa a hornete Pega a meia meia E chama no grau Os invejoso Tá de boca aberta E as piranha Tá passando mal Primeiro é pra baixo E o resto pra cima Que elas piscam E molam a calcinha Ai 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 Tá gostosinho Os menor Tá passando em cima da nave É no toque da nave Que elas enlouquecem Elas sentam Até elas furam a roupa Aí na garupa Elas quer aventura E os menor Hoje é tudo enjoado É boot de mil No baile ciclonado Com duas morena gostosa Do lado Uma loira com balde de red Fechado Ai 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 Tá gostosinho De juju na cara Em cima da hornete Olha nas favelas Nós Tá ligado Tá copiado Mano É Medley Simples Objetivo Daquele jeito Salve aí Do Cifrão Tamo junto Zona Leste Zona Oeste Zona Sul Zona Norte Tá ligado Daquele jeito pesadão Só tenho a agradecer Rio de Janeiro Meu parceiro lá DJ DG de Itaguaí Tamo junto É nóis Todas quebraram Todas as favelas Todas as comunidades Que tá vendo nós aí Ajuda fortalece O nosso trampo Tamo junto Partiu Nós é o cria